Trabalho com Deus, fala aí pra eles Trabalho com eventos Então, desde, de novo Escola, Percepção, né? Muita festa Viu? Nem que estudar Eu fazia as festas E as festas Eu era o que eu organizava lá, meu Eu estava esparado Mas chegou uma época Que a festa pegou uma proporção tão grande Que o professor ia O coordenador da escola ia Entendi O dono da Percepção ia Mas ficava dando espoio a todo mundo Mas iam E a festa ficou famosa Isso eu com 16 anos já Aí eu É novinho O A festa plana a gente me chamou Pra trabalhar com eles A festa plana era famosa Era famosa, fazia grandes shows O Rapa, Charlie Brown, vários shows No Olimpo Aí me chamou, pô, tá feliz de trabalhar e tal Eu fui Aí foi onde eu comecei Entendi Mas aí é que se tornou mais profissional Até então eu estava bem amador Até então amador Mas com 16 anos também na festa plana já era amador ainda Sim, entendi Não tinha responsabilidade Eu mais Era assim Oswaldo Júnior faz parte aqui Da gente e tal Da gente e tal Não tinha tanta responsabilidade Mas aí tu já levava a galera que tu conhecia É, já chamava Já trazia, agregava valor Isso Aí com Isso já com 17 anos Com 18 Continuei com eles Com 18 pra 19 Foi a época de quartel O Ruiter Que era o dono da Via Show Comprou o Olimpo Ah, eu não lembro Aí A festa Gênesis me chamou Pra ficar com eles Foi na mesma época que mudaram Tudo A figura do Olimpo Exatamente Que mudou toda a configuração do Olimpo Foi quando o Ruiter comprou Aí Já virou uma coisa mais profissional Por quê? As boates do Centro Pô, Centro tinha diversas boates Marizinho Six Symbol E era diferente Eu me lembro que era diferente Que a boate da que eu vi a Show e o Olimpo Era uma boate muito grande Muito grande E lá era um contrário Era pequeno Diferente, né? E as boates do Centro Me chamaram Assim Pô, vem fazer evento aqui Não sei o que lá O Vitor foi em vários eventos Eu Ambev, me patrocina, hein? Aí Aí Ficou um negócio sério Entendido Porque eu já não estava lá No quartel Tinha que ter uma fonte de renda E quando foi que tu percebeu Que porra, dá pra ganhar dinheiro Com essa porra aqui? Poxa Teve um momento assim Ou eu fui seguindo normal E tu acabou Seguindo essa porra? Poxa Eu via muita gente grande Assim no segmento Ganhando muito dinheiro Ele viu o Ruiter, né? Assim, é Viu o Ruiter Mas o Ruiter eu via O Ruiter? O Ruiter eu via muito de fora História de acesso ao Ruiter Eu via o Ruiter muito de fora Eu não tinha acesso muito ao Ruiter Eu falava com o Ruiter Não sei o que Mas Não tinha tanto acesso Se ele me viu Ele sabe quem sou eu Não sei quem sou ele Sei quem é ele Mas Não tinha tanto acesso Eu tinha muito acesso Tipo assim Leandro Daly Sérgio da Gold Eu vi Mas assim A porta não se abria muito Eles não deixavam a porta Tanto se abria É, mesmo pode ser Beto William Até dessa habilidade Beto William Entendeu? Então Eu falava Não Vou fazer a minha Aqui Fiz meu nome Assim, graças a Deus Bem No centro Aí Fui trabalhar lá na Gold Vendendo show pra caramba O Sérgio Eu tenho gratidão imensa Por ele Abriu a porta 100% Até hoje A gente tem Deixou aí a agenda do Thier Comigo Passou essa pandemia Pô, maniano O Thier tá bombando Ah, graças a Deus E Tipo assim Tu Hoje se tiver que montar Um evento Tu consegue coordenar Tudo De forma tranquila Tu é Tira de letra Tanto no lugar já montado Tanto no lugar Que não tem Estrutura pra evento Vamos lá Qual o lugar Que não tem estrutura pra evento? Pegar fazendo Campo de futebol Entendi Entendeu? Ah, ilha portuguesa Portuguesa Entendeu? Vai lá Bota Montar tudo Fazer estrutura toda Botar Montar um camarim Botar som Palco Tudo Pô, deve ter uma lista De coisa que tem que fazer É, tem a lista toda Tem que fazer um Tipo assim 15 dias antes do evento E fazendo as visitas técnicas Qual o dia Tem que botar isso Qual o dia Tem que ser isso Aquilo Ah, porque tem o cronograma É, tem que fazer tudo Com o lugar já montado Tem coisa que só vai Depois que o outro estiver pronto Pode querer Pode querer Entendi Exemplo O camarim tem que passar E o palco Tem que ser montado depois Porque o camarim geralmente é atrás do palco Entendi Se eu já montar o palco Como eu vou botar Um container de camarim Ele não dá pra passar Entendeu? Pô, maneiro Tem toda uma responsabilidade Tem toda uma logística Tem que nem paga, né, cara Paga cada vez, né E no dia do show Tem que ter aqueles cuidados, né Ser tudo pontual Ser tudo pontual Tudo certinho E o maior inimigo do evento É a chuva, né, cara Que tudo na nossa vida A gente pensa Sem chuva É verdade Pô, tu bota teu dia pra amanhã Tu não vai pensar Não pensa assim Pô, amanhã eu vou fazer tal coisa Vai estar chovendo Não nunca pensa com chuva Tu pensa e fazer evento Em lugar aberto Choveu Acabou Perdeu o dinheiro Assim, o bar não anda Mas vai ser a sua esposa Show de sorriso maluco Chovendo Vai ficar ali Não vai querer beber Vai querer, pô Show do tempo É que só tô aqui Porque a minha esposa tá aqui É, bom, calor Que é o que gosta Calor, aí tu curte É Inverta Você anima mais, né Você anima mais Verdade Direitinho Pô, que maneiro, cara E desses caras aí Não precisa falar nome, não Qual foi a parada mais sinistra Que nego te pediu, assim No camarim Já teve algum negócio esquisito, assim É, pô Pedir coisas É, pedir coisas Porque era um bagulho Que é difícil de arrumar pra caramba Ah, isso tem normal, pô Muito É Eu vou pensar que Caraca, não parou de comer É, ele vai comer até acabar É, ele não tem o sonho Calma aí Eu tenho um problema Vamos pedacir aqui Eu tenho um problema? Eu não posso vir comigo Não estraga Fica lembrando Eu sou gordo, gente Não tem jeito Eu tô de regime Mas pizza Nem transformar essa porra não Vamos lá Em 2005 Eu fechei uma DJ de eletrônico 2005 e 2006 O eletrônico foi uma época muito Tava caindo o axé O axé tava muito estourado Essa é a época da micareta? É Final da época da micareta? Aí acabou a micareta assim E o eletrônico veio muito forte Entendi Aí eu contratei um DJ Pro Olimpo Eu sou acostumado Na época Acostumado A contratar diversos Diversas bandas Altas Com o cachê Até mais alto Do que o dele É mesmo? Aí eu Quer dizer Aí no dia do show O cara pediu O carro executivo Aí por ser no Olimpo Pediu o carro blindado Coisa assim Hoje em dia Até mais fácil A gente conseguir Hoje em dia A gente joga aqui No Instagram Digita Brindado É bem rápido Mas na época Onde eu vou conseguir Carro blindado? E isso É No dia do evento Fora isso Como eu vou conseguir Um carro blindado Não tem braço E tipo assim Ele era a tração da noite Ih, o que eu não faço? Entendi Aí eu e o produtor Todo produtor de artista Como o artista É mais de 40 mil O produtor resolve Ser marrento Entendeu? É É muito triste isso Toda regra tem sua exceção Até o artista É mais barato E o artista Quando fica com O artista cobre 500 reais Eu e o produtor É mais de mil reais Tem artista Como que você acha Que é bebê Backlabel Faz alto Que caseira Mas será Vou te perguntar Eu não conheço nada Dessa parada De repente Fala uma merda Mas será que o artista Não joga essa parada Pro produtor Pra ele sair como um bonzinho E o cara sair como um vilão? Sim Pode ser sim Também Mas o produtor Ele Pô Às vezes Ele quer ir mais longe Que um artista Ele quer ficar mostrando A cabeça Sobe Sobe Todo Resumindo a história O show Desse DJ Pra se apresentar Era Uma e meia No palco Foi Uma e meia No palco Era Dez e meia Da noite Eu não tinha resolvido As coisas E isso Eu sou Nexel Desparado Todo mundo me ligando Pedindo cortesia Não sei o que É porque não é Tu não tá só com aquela parada Pra resolver Aquele é o de menos E resolveu meio uma coisa O que eu faço Não sei o que Aí eu não faço